Fala aí galera, Elinton Assis, estou aqui hoje para falar do furor que tenho aí, né cara? Troquei meu equipamento, equipamento que era de um brother meu, me vendeu, então a galera está pedindo para eu mostrar, eu vou mostrar. Rapidinho, só para contar a história, né? Quando eu comecei a abraçar, eu fui montar meu equipamento, eu pensei assim, cara, que num negócio que fosse pequeno, ou prático, como se fosse pequeno, mas fosse prático, terminei de usar, desmonta, lava tudo, guarda e põe no cantinho aí para não ficar aquela tranqueiraiada de Bruce Tully espalhada, aquele monte de panela, não sei o que. E eu tinha visto, um amigo meu fez uma panela com um barril, barril de choco, eu achei charmosinho para caralho, achei legal para cacete, só que primeiro, era caro para caramba, ele estava cobrando 450 pau, 500 pau num barril usado, eu teria que comprar dois, no mínimo, ia ficar milão, só de barril. Aí eu teria que cortar os barris, fazer as aberturas, não sei o que, só de inox, aí eu falei, puta, fodeu, né, cara, eu não anjo nada disso aí, eu não tenho equipamento para soldar, mas eu achei que ia perder muito tempo e tal. Bom, pensei em aquele meu equipamento que vocês conhecem lá, que vocês conheceram aí, e fiz tudo de alumínio, aí com o tempo aí o Mateb entrou em contato comigo, fez uma parceria aí e tal, mandou umas panelas de alumínio, de inox, compramos outras panelas lá e tal, e fizemos aquela encrenca lá. Paralelamente, nesse meio tempo, esse mundo cervejeiro é um mundo bem legal, cara, bem generoso, bem bacana, a gente conhece muita gente, muita gente mesmo, e eu conheci um cara, a gente se conheceu em um grupo, né, chamado Rafael Aquino, nosso pilar do conhecimento cervejeiro, que a gente chama ele de pilar do conhecimento cervejeiro. Ele estava no mesmo grupo que a gente lá, um dia o cara botou uma foto do equipamento dele, assim, dele braçando, falei, puta, que barulho, cara, que negócio legal, cara. Aí eu entrei em contato com ele, fiquei enchendo o saco dele, pra ele vender, pra ele, vão trocar, faz um pra mim e tal, né, e ele, não, o senhor é legal, o senhor é legal, o senhor tem equipamento legal, falei, não, filho, o senhor que é legal, então vamos trocar, falei pra ele, o meu é legal, vamos trocar na orelha, eu te dou o meu, você fica com, você me dá o seu, fica assim, pá, né. Bom, lógico que o cara não topou, né, mano, aí, pô, passou um mó tempão, mó tempão, esses dias eu vi o cara colocando um anúncio assim em grupo, ó, deixa eu ler o anúncio aqui pra vocês, ó, panela keg de 50 litros, polida com camisa de resfriamento com engaste rápido, conexão TC, resistência de 3.500 watts de baixa densidade, poço termométrico com sensor DS18B20, com pasta prata, pra potencializar a transferência térmica, é, conectores da resistência PowerCon branco, para entrada de energia, conector do sensor de microfone de alta qualidade plug-fêmea, pra distinguir a conexão, cesto de grão com fundo parafusado, inox, mais tela com borda larga, também inox, espargem, espargem, inox com bomba de 12 volts, 3 metros de coluna d'água, atóxica, em cerâmica e plástico alimentício e resistente a calor, queda do espargem, é, armear côncavo com regulagem de altura e possibilidade de substituir o mangueira de silicone, que também acompanha o kit, chicote do motor removível para melhorar a limpeza, conexões entre o TC, conexões TC entre tubo e o esparge para colocar a mangueira de transferência, com mangueira de transferência em silicone de alta qualidade, com o conector TC para espargear, chicote de alimentação do controlador de mais ou menos 4 metros, 15 amperes, conector PowerZoo, PowerCon azul, tomada 20 amperes, acompanha adaptador para tomada de 10 amperes, para programação no controlador, e aí, velho, aí vamos falar do controlador, ó, controlador Craft Beer Pi completo, com tela touchscreen, teclado wireless, logitec, com mouse e touchpad, o controlador acompanha proteção disjuntor de duas fases para a parte AC e fusível para a parte DC, o controlador acompanha vatim, tamperímetro, controlador com relé SSR de 40 amperes para resistência da panela, e dois aléas mecânicos para controlar a bomba e hopdropper, hopdropper, nós vamos falar já lá, é, controlador com buzio piezo super alto, e, nananã, controlador com placa drive original do Renal e Raspidery Pico 3 B+, com cartão de memória de 32 GB, tudo configurado, funcionando bem, aí a Nutellage More, filtro duplo de carvão ativo, micro controlado, com acionamento por solenoide, e controle de fluxo com controlador de litrário, você programa quantos litros de água e ele fecha o fluxo quando isso chega. O filtro acompanha mangueira, nananã, um telhado CD, hopdropper, que nós vamos falar já já, sistema 220, papapapá, bom, isso aqui era a descrição do equipamento, eu obviamente, conhecendo o meu mestre, meu amigo Rafael Aquino, eu entrei em contato com ele, falei, velho, você quer que a gente divulgue aí nos grupos, tá vendendo, pô, sei lá, tô montando uns outros projetos aí, quero fazer outra coisa, não sei o que, não me falou muito não, mas eu vou vender, me ajuda aí, põe nos grupos aí. Aí passou um tempo e, cara, você não queria o equipamento? Aí compra aí, pô, oportunidade aí. Só que eu, meu, já tinha o meu, né, velho, já tinha o meu equipamento, né, mas aquilo tava cortando meu coração. Aí ele falou assim, o mestre, faz uma proposta indecente aí e você fica com ele. Aí eu fiz uma proposta bem indecente pra ele, cara, e ele aceitou. E aí, ó, eu comprei o equipamento aqui. Agora eu vou avisar, ele não tem intenção de fabricar isso aqui, ele fez pra ele, eu enchi o saco dele pra ele fabricar esse troço, mas ele disse que dá no trampo, não é o foco dele, não é o trabalho dele, ele mexe com outra coisa. É pro hobby também, então é muito provável que isso aqui não entre em linha de produção, tá? Se você quiser, você vai ter que fazer o seu. Eu não sei nada, eu não tenho nada de projeto disso aqui, então, por favor, evite o dissabor de receber uma resposta, cara, não sei, não tem. Não pergunta isso, porque eu realmente não fiz o projeto, não tem projeto. Foi feito ao longo do tempo por um robista, ele gosta de fazer a parada, ele fez lá com o pessoal dele lá em Minas Gerais, se não me engano, na Beraba, Berlândia, 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 se não me engano era de Berlândia. Então, assim, não vai rolar, tá? Não tem pra vender, não vou vender, não tenho projeto, não sei como é que é feito. Eu vou mostrar pra vocês como que é o equipamento aqui, porque já tá ficando grande o vídeo. Esse aqui é a panelinha desmontada, obviamente, resistência lá, 3.500 watts, posto termométrico. Essa resistência, o Aquino é tão xarope, que ele mandou fazer a resistência, ele calculou e mandou fazer a resistência pra subir 1 grau por minuto. Aqui é um bracinho pra colocar o esparge de arma, vou mostrar pra vocês. Conexão TC, entrada e saída. E essa aqui, ó, é a camisa que ele mandou colocar em volta da panela toda pra resfriar o mosto, de forma que você não precise fazer, usar o xílio de contra-fluxo ou o xílio de imersão. Eu estou testando a eficiência dela ainda, eu ainda não estou convencido que ela atende as minhas expectativas. Esse aqui é o cesto que o bicho mandou fazer. Olha esse trabalho aqui, cara. Isso aqui é feita à mão, cara. Essa borda aqui. É feita à mão pra encaixar ali na panela lá. O fundo, ó, tem uma panela perfurada, mas essa tela, ela só tem função, essa placa aí no fundo, ela só tem função de segurar essa telinha aqui de filtragem, que é aquela telinha de arroz, parece que é aquela telinha de arroz. Então, você põe a telinha lá dentro, ok? A panela aqui, ó, ela tem esses recortes, onde a gente vai passar o suporte da parede, desculpa. Tá vendo aqui? Ó, tem três desse aqui. Então, a gente põe aqui, passa pelo buraco e o cesto encaixa aí dentro. Tá montada a panela, ok? Aí a bombinha, essa bombinha é o demônio. Pensa numa bombinha bacana, cara. Vou colocar aqui, ver se eu consigo mostrar a instalação dela. Eu uso a conexão TC, né, que é bem bacana. Vou soltar a T-C também. Coloca aqui, encaixou o saco. Encaixou ali. Pega a conexão Triclamp. Oxa. Guff. E aí, ó. Conectou aqui a conexão ali. Apertou, fechou, já era. A bomba aqui tá aberta. Aqui tá fechado o fluxo. Aqui em cima ela tem essa orelhinha aqui. Beleza. Espera um pouquinho. Tô com a mão só, então vocês têm que segurar. É, ó. Você põe essa orelhinha aqui. Tô tremendo como uma vara verde, que eu bebi pra caralho ontem, na confraria. Aí você... Fecha a bagulhinha aqui. Fecha o outro ali. E você pode pegar essa conexão aqui e põe o esparge-arme. Vou montar pra vocês verem aqui. Põe o esparge-arme aqui. Ou, quando eu vou transferir o mosto pra panela, pra... Lá, pra... Pro fermentador. Tiro aquilo lá. Põe essa... Essa pecinha aqui, que tem o silicone, e a gente joga no fermentador. Vamos colocar aqui a borrachinha. Do TC. E o esparge. É... Vai ser difícil filmar, né? Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Pronto. Tá aí, ó. Colocado aqui. Então... Põe a chavinha aqui. Triclamp. Quando você for transferir pro fermentador, você tira o... Aquele conector lá. Tira o esparge. Põe a mangueirinha pra jogar pro fermentador. Essa aqui, basicamente, é... A panela. E ela tem uma... Uma... Uma central de controle aqui. Ups. Deixa eu pegar aqui. Funciona puro wireless. É uma viadagem do caralho, velho. Controlezinho aqui. Esse é o Craft Beer P3. Tela Touchscreen. Ó. Você vem aqui. Parra. Interromper a abraçagem. Confirma. Ok. E aí. Opa. Vocês não tão vendo nada, né? E burro pra caralho. Não dá pra ver porra nenhuma. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu só arrumar um ângulo aqui pra vocês verem. Olha lá. Telazinha Touchscreen. Então você clica aqui. Ele faz um gráfico. No caso não tem nada. Ó. Tem. Ó. Nossa porra aí. Tudo coisado. Vamos voltar. Vamos limpar os logs. Pra gente fazer uma... Uma experiência aí. Vai, filho. Vamos pegar o mouse aqui que é mais fácil. Log. Vamos limpar os logs. Ele vai apagar as informações que tem lá. Então, essa maquininha aqui é o bicho, cara. Volto aqui no Brillouin. Eu não vou explicar como é que faz a programação disso aqui. Porque é complexo. Eu ainda estou trabalhando no assunto. Mas olha só. Você pode fazer pelo seu computador. Que demais. E você pode fazer também pelo seu celular. Agora que vocês não vão ver mesmo. Mas vocês conseguem controlar o aparelho. Controlador ali. Por qualquer um desses meios. Porque ele está ligado na internet. Então você digita lá o... O endereço. Da conexão. Ele acessa a sua internet. E você pode fazer o mesmo endereço aqui nos computadores da tua casa. E acessar pela tua casa. 220. Proteçãozinha aqui. Todas as características lá que vocês viram lá dentro. E aqui é o seguinte, velho. Ele fez um painelzinho. O bicho é foda, velho. O cara é caprichoso. É foda. Ele fez um painel de conexões aqui. Cada conector tem uma função. E é diferente. Para que você não plugue errado. Então esse aqui, por exemplo. Que é um cabo de microfone. É o do sensor de temperatura. Clicou ali. Foi. Esse outro aqui. É o do hop dropper. Que nós vamos falar já já. Esse aqui. É da bomba. Está o cabinho desconectado aqui. Que a gente solta para lavar. Mas a bombinha tem uma conexão ali. Essa conexão vai aqui. Você liga o cabo aqui. A resistência. É esses fios aqui. São esses conectores. Chamados powercon. O pessoal usa isso aqui para. Para caixa de som. De alta amperagem. Então. Ele aguenta aí. Até os 3.500. 4.000 watts. Ele aguenta. Beleza? Eu vou conectar aqui. E vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Mas espera aí. Então você acha que é Nutella. O cara fazer o Whirlpool com furadeira. Você não sabe o que é Nutella. Olha aqui. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui. É um dispositivo inventado pelo meu amigo Aquino. Chamado hop dropper. Vou apertar aqui no modo manual. Mas ele faz isso automático. Você aperta o botãozinho. Ele gira. Ele vai esperar um segundinho. Porque ele não faz tudo na mesma hora. Você põe os lucros. E na hora certa. O bicho gira. Tem uma abertura aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. A próxima. Tem que esperar uns segundos. Que ele não vai. Olha aqui. Olha lá. Está vendo? Ele gira. Você põe aqui um cone daquele. Para guardar os lucros. Ele gira. E joga no lucro lá dentro. Cai aqui. Nesse escorregador. E vai para a panela. Nutella, né? Você não sabe o que é Nutella, velho. Vamos para mais uma Nutelagem? Aqui, ó. Olha que incrível isso aqui, cara. Vai ser difícil eu mostrar a tela. Mas... É, caralho. Foda. Está na claridade essas coisas azul aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, mano. Colocar ele no escondidinho aqui para vocês verem. Olha aí. Você vem aqui, ó. Você programa quantos litros você quer. Eu vou colocar 10 litros. Você vai girando o knob ali. Até deixar os... Foi 11. Mas beleza. Aí. Putz, eu vou fazer caca. Mas, ó. Preste atenção. É... Aqui na lateral, tá? Deve sair água ali. A hora que eu abri o registro aqui. Ai, peraí. Abri o registro. Vai mohar tudo eu. Espera um pouquinho. Toda. Mangueira está virada para o meu pé. Vou dar para o lado de lá. Ó. Está lá 11 litros. Vou apertar o botão aqui. Ai, caralho. Olha lá. Começou a sair água lá. O azinho aqui é de aberto. Aqui é quantos litros está saindo. Vamos diminuir aqui. Vai. Vamos colocar 1 litro. Só para vocês verem o que vai acontecer. Opa. 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 3 litros. 2 litros. 2 litros. A hora que der 2 litros ele vai fechar. Ah, foi 1 litro. Já fechou. Caralho. Vamos abrir 2 aqui. Vou zerar. Zerou. Buff. 3 litros. Cacete. Só vai de... Aí, pronto. Abriu. Abriu. Começou a contar. Sai na água aqui, ó. Ó. Está aberta. Eu posso abrir mais a pressão lá da água, tá? Eu pus devagar aqui porque não quero fazer sujeira aqui. Eu não vou abraçar hoje. Olha lá. Vai dar 2 litros. E ele vai fechar. Pronto. Fechou. Entendeu? Entendeu como é que é a parada agora? Vamos simular uma abraçagem aqui. Eu vou programar. Vou colocar 10 litros. De água. Eu vou só mudar as minhas temperaturas aqui que eu programei. Eu fiz aqui esse setup. Eu vou mudar as temperaturas para fazer um negócio mais rápido. E vou mostrar para vocês o funcionamento dela completo. Inclusive com o drop dropper. Que eu não usei ainda, tá? Drop dropper eu não usei ainda. Estou fazendo um teste apenas hoje. As outras abraçagens que eu fiz com o equipamento. Que logo vai pro ar. Eles foram com manualzão mesmo. Tá bom? Espera um pouquinho que eu já volto. Programei 10 litros ali. Já abriu. Está enchendo lá. Enquanto isso. Eu vou aqui no painel. E vou mexer no setup aqui. Que é para eu conseguir fazer a abraçagem com pouco... Com menos tempo, tá? Vou colocar o mexinho aqui com... Sei lá. 26 graus. Update. Adicionar mounts. Tá, tá, tá. Processo aqui. Quanto que é? Tá bom. 22. Vou deixar. Recircular. Ele vai ligar a bomba. Beta milase. Vou tirar aqui, ó. Vou colocar... Sei lá. 30 graus. 5... 2 minutos. 2, caralho. Isso aqui é só para a gente fazer um negócio bem rapidão, tá? Para não ter que... Alfa milase. É. Ali foi. Então, 32. 1 minuto. Só para a gente fazer um negócio rapidão, tá? Teste de iodo. No máximo 15. Beleza. Ele vai avisar. Eu pulo essa etapa aqui. A fervura. A fervura. Eu coloquei uma fervura aqui de 5 minutos. E vou colocar a temperatura de fervura como... 45 graus. Tá? Para não demorar muito. Beleza? Vamos voltar lá. Brilho. Eu tenho que ligar o carrinho aqui. Mas deixa eu só ver se eu já coloco a água. Quantos litros faltam? Ai, como é chato, né? Está meio devagar ainda. É... Deixa eu encher aqui e a gente volta a falar. Bom, vamos lá, galera. Primeiro passo é começar aqui, ó. Você põe o carrinho. Que é o automático. E aí você inicia a brassagem. A primeira coisa que eu mandei ele fazer. Na minha programação. É ligar a bomba. Ligar a bomba. Ele já ligou a bomba. Eu posso regular o fluxo aqui, tá? Estou regulando. Para ele ficar... Fazendo a recirculação. Normal. Olha a bombinha, cara. Essa bombinha é um demônio, velho. Olha o fluxo dela. Tá? E aí o alvo lá. São 26 graus. Já está em 23 e 44. Quando ele atingiu o alvo aqui também, ó. No computador, mesma coisa. Aqui no celular. Nenhuma coisa. Deixa eu ver se assim virando eu consigo ver melhor. Ai, caralho. É. O celular eu nunca usei. Primeira vez que eu estou usando. Vamos ver como é que é a parada. Eu não consigo ver aqui, não. Eu não sei mexer aqui, mano. Aqui, ó. Resistência ligada. 100%. Bomba ligada. Bomba ligada. Então, isso mostra pra vocês aí como é que está a paradinha. Isso aqui é o Hop Dropper. Não está ligado, obviamente. O Craft Bee, ele tem uma vantagem, cara. Você pode colocar mais coisas aqui. Pode controlar mais bomba. Pode controlar mais sensores. E o cacete. Ó. Vai passar pro próximo step. Tá ruim que eu reflexo no calapitou. Já atingiu a temperatura de meximento. Então, agora. Ele está esperando eu adicionar malte. Por isso que ele não faz nada, ó. Ele está parado lá. Pra eu continuar o processo. Eu tenho que vir aqui, ó. Next step. Desligou a bomba. Está esperando eu colocar o malte. Vai. Coloquei o malte. Vou mandar a bola. Ele vai ligar a bomba de novo. Que é a recirculação aqui. Olha lá. Ligou a bomba. E já foi pra beta milase. Que a gente programou pra 30 graus. Ele vai começar a subir, viu. Ele ligou a resistência. Ligou a bomba. E vai pra beta milase. Quando ele chegar na beta milase. Ele vai dar um apito. Vai setar aqui. Pra eu não ver que temperatura a gente colocou. Vamos ver aí. E aqui. O bichinho está lá circulando. Fazendo o trabalho dele. Para de coisa. Para de coisa. Para de coisa ali. O painel aqui é a mesma coisa. Eu uso lá porque. O tecladinho aqui, ó. É wireless. Ó. Eu mexo aqui. Ele mexe lá. Pera aí. Eu ainda não arrumei um suporte legal. Para eu deixar essas coisas. Ó. Sobe um grau por minuto. Está chegando em 38. Pô. 29. Como eu disse pra vocês. A camisa. Só adiantando um pouco o processo. A água entra aqui. E sai aqui, tá. Porque se você fizer ao contrário. Essa parte aqui. Eu nunca consegue encher, cara. Entendeu. Então essa parte de cima fica sempre quente. Então tem que entrar por baixo e sair por cima. Mas eu não gostei muito da eficiência dela ainda não. Ó. Já chegou na temperatura. Dos 30 graus. Vai ficar um minuto. Ela até passou um pouquinho. Vou regular o PID dela. Vai ficar um minuto. Eu vou passar. Eu vou passar dessa etapa aqui. Para a gente não ficar perdendo tempo, tá. Deixa eu passar aqui da etapa. Vai para a beta milase. Palfa milase. Ops. Desculpa. Não estou mostrando aqui. Passou. Foi para a alfa. Vai ficar um minuto na alfa. Passou da alfa. Chegou lá nos 32. Vai fazer o teste do Yoda. Aqui eu preciso colocar uma paradinha. Isso você pode configurar depois, tá. Mas você... A gente precisa colocar uma paradinha aqui. Para remover os grãos. É... Para fazer lavagem. Tudo isso você pode programar aqui depois. Então aqui, ó. Eu vou remover os grãos. Ele vai desligar a bomba. Próxima etapa. Foi. Olha lá. Desligou a bomba. Mantenha a temperatura. Está subindo lá para 35. Vai ter que subir para 35. Vou deixar do circular para ver se ele sobe mais rápido. Para a gente ir para a fervura. Assim que ele já... Ó. Já está na fervura aqui, ó. Na etapa da fervura. Só que ele não chegou na temperatura de fervura que nós definimos em... Deixa eu ver. 45. É. Vai demorar um pouquinho. Então eu vou dar um pausa aqui. A hora que estiver próximo dos 45 a gente volta. Temperatura de fervura. A gente colocou aqui, ó. Ops. A gente colocou aqui, ó. 45 minutos. 45 graus. Vou esperar ele chegar. Próximo. Aí eu volto aqui. Ó. 45 graus. Ele vai esperar um minuto. Para girar aqui o treco. Ó. Obviamente. Eu esqueci de tirar. Mas obviamente nessa etapa. O cesto de grão não estaria mais aqui, tá. Então. A hora que eu lembrei aqui. Já estava muito em cima da hora da temperatura. Não deu tempo de eu tirar o hop dropper. Ele é só encaixado. É só encaixar aqui. Mas mesmo assim. Não ia dar tempo de... De tirar ele. E mostrar para vocês aí. O funcionamento. Como já deu os 45 graus ali, ó. Ele já está contando o tempo. Ele está aqui nos... Eu coloquei uma fervura de 5 minutos. E o primeiro grau... O primeiro... Lúpulo a 4 minutos. Então. Ele está rodando lá. O relógio. Olha lá. Falta 10 segundos. O hop dropper deve virar. Em alguns segundinhos. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Ah. Mas é, hein. Aí caiu o bagulho lá. Ó. Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos jogar lá. Já que é... Simulação. Lembra, né? Vamos jogar um... Hope paper. Vamos colocar um paper aqui no... Vamos ver se ele cai. Botei um papelzinho ali dentro. Vamos ver se ele vai... Vai ficar bonitinho. Está lá. Vamos ver se ele vai cair aqui no nosso... No nosso mostro aqui, ó. Fazer um dry paper para nós vermos. Olha. Faltam uns segundinhos ali. É o que faltava, né, velho? Olha o que vocês têm que aguentar de mim, hein? Puta que pariu. Está vendo... Minha cara aqui mostrando um relógio. Tem paciência. Vai namorando a caixinha aí, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Ela fechadinha, bonitinha. Aí, ó. Vai cair o nosso paper. Ó. Isso. Agora caga tudo. Entendeu? Esse aí é o nosso novo equipamento Tóquio Pica das Galáxias. Está com eficiência bacana. É... Eu medi nele aí 65% numa. A primeira foi menos. Foi 58, 59. Eu estou aprendendo a lidar com o bichinho. A primeira eu lavei os grãos. A última que eu fiz eu não lavei os grãos. O Aquino não lava os grãos, né? Ele usa com o conceito de biabe mesmo. Então... Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que pode fazer mais. É... A gente não sabe ainda qual o volume que ele faz. O Aquino acho que faz mais de 30. Eu também acho. Se lavar deve fazer mais de 30, quase 40. Acho que dá pra chegar próximo dos 40. Que pra mim tá ótimo. Por isso que eu acabei vendendo o meu equipamento. Pro um brother aí. Que comprou no mercado de luta da vez. Acabou um minuto ali. Ele vai falar assim, ó. É... Resfriamento. Vai ficar esperando. Nessa etapa do resfriamento. Eu já conecto aqui a água. Que nem eu fazia lá na minha outra... No chile de contra-fluxo. Eu ligo a água aqui. Na verdade... É... Ligo a água aqui. Pega essa daqui. E jogo lá na cisterna. Quando eu fiz a reforma aqui da casa. Eu falei pra vocês. Eu tenho uma cisterna. Então agora eu tô fazendo um circuito fechado. Mas forçado. Porque a água da cisterna minha aqui não tem bomba. Então é pouca pressão. Aí, cara. Com esse equipamento massa do Aquino. Eu vou lá e faço essa merda aqui, ó. O gambiarra aqui, ó. Eu ponho na rede. Recebo da rede. E jogo na panela dele. Tentando pressurizar um pouco. Tentando um pouquinho mais de... De fluxo na água. De resfriamento. Ver se melhora o resfriamento. A minha água da cisterna é muito sem precisão. Então ela fica... Não rola. Bom, galerinha. Esse é o equipamento. Show de bola. Estou muito, muito, muito feliz com a aquisição. Bom, agradeço aí o mestre Aquino pela deferência. Pela nossa amizade aí. Cara bacana demais da conta. Realizou o meu desejo de cervejeira aí. De ter uma navezinha dessa espacial. Olha a bichinha fechada, ó. Ó. Pensa só no capricho. Aqui estão os... Os defletores de calor, né. Tomada que alimenta o bichinho. Vai aqui na caixinha de energia. Então assim, estou muito satisfeito. O equipamento é muito versátil. Muito capaz. É... Compacto demais. Ele foi projetado pra você pegar tudo. Tudo. Colocar aqui dentro. Tem uma telinha ali mais forte que essa de... De arroz. Que você põe por cima dessa daí. Aquelas com furo moeda. Põe em cima disso aí. Guarda tudo aqui dentro. Agora só tem que levar isso aqui pra cima. Pra guardar. Então, ó. Show de bola. Obrigado aqui no... É... Tá aí, criança. Eu espero ser tão feliz com ela como o Aquino foi até agora. Obrigadão de novo. Configurável. Curtiu. Dá um like. Compartilhe. Inspire-se. Quem sabe a gente não convence o Néstor a montar uma empresa pra fazer isso aí pra vender. Né? Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.